pronto agora estamos um grupo de preferência neste estágio aqui no grupo de preferência você não pode mudar o seu ramo se você escolher mecânica vai ter que seguir o mesmo projeto mecânica se eu sou mecânico eu não posso ser enfermeiro se eu sou mecânico não posso ser psicólogo vai seguir o mesmo ramo ramo ramificações a mesma trilha entendeu aí você vai aqui selecionar um paraíba como se uma pessoa curso é engenharia mecânica aí os níveis que tem aqui certo e gravar gravurra para lá deixa eu alterar autorização paraíba joão pessoa engenharia mecânica cadê nem tem autorizado bota 3 gravar sim lalala tchan lalala vai aqui agora clicou devral faculdade de nacional nota paraíba e aí a hora de nação mecânica eu escolhi o maurice né o índice gravar e gravou e pronto o primeiro curso aí você clica aqui para alterar o curso gravar gravar gravou e para o próximo de fry Tá vendo que tudo foi referente a curso de mecânica, aí você clica aqui, concorrer a modalidade, gravar e avançar, aperta aqui, declara, e aqui zero, e aqui zero, e aqui zero. Nove, dois, oito, y, gravar, concluir, pronto, olha, vai passear, puxar um pouquinho, e pronto. Aí se você quiser alterar, é aqui, ó. Tchau, tchau.